Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Boa noite, boa noite, alarmes ligados, cartão no bolso, tudo certo? Vamos abrir o portão, primeiramente, aí! Muito obrigado a todos vocês, aí! Salve gatinha, salve rapaziada! Com extrema felicidade que venham gravar mais um vídeo para nós, para vocês, para mim. Tudo beleza, graças a Deus, tudo certinho. Mais um dia aí, bem tarde hoje, hein? Sexta-feira são 8h20. E é isso! Bora! Deixa eu ver se a porta da Fiorina aqui tá aberta. Acho que eu esqueci, ela é aberta, já fecharemos. E levaremos a capa de óculos de Iana. Porque o óculos que eu comprei para ela... Onde que foi que eu comprei para ela? Foi lá na Europa, né? Nada! Foi na Califórnia, na Califórnia não, foi na... Essa última viagem que nós fizemos para a Califórnia, justamente. Então é isso aí! Vamos lá! Para iniciar a jornada... Home! Casa! Que chegava... Hoje em dia já tá melhorando, pra falar a verdade, hein? Eu tenho que até admitir, né? Mas os caras tem que ser no toque de porrada, velho. Que porra é essa? Tudo ligado? Parece uma árvore de Natal! Ô, Deus Pai! Então, eu participo de um grupo aí de bequim. Tem um menino lá que deu uma cacetada, mano. Eu nem... Assim... Vou ser bem sincero, hein? Não gosto. Assim, né? Porra! Tive envolvimento lá com o Fabinho da Hunt, naquele acidente. Dei lá, sofri pra cacete. Aí... Enfim, é complicado, sabe? É complicado. Então, o que temos a fazer é olhar. Carro é bonito pra cacete, hein, brother? Filha da puta de carro bonito. Vamos ver se eu compro mais novo, quando puder, né? É, a gente tem que sonhar. Tem que ter pensamentos. Quero, quero, eu posso. Eu vou. E já era, titio. Eu toquei num carro desse aí vermelho. Posso ou não? É. Pariu que nem um filho da puta, mano. Concorda? Ou não? Lógico, meu. O carro ficou morrendo de medo. Quando o tiozão vai fechar o portão que vier alguém... Acho que não vem, não. Então, é isso, mano. Ah! Caminho de casa. Duas quadradinhas de gasolina, tá bom. Não gosto de andar... Ixi, segunda marcha. O que tá acontecendo com esse painel? Tá louco, mano? Acho que ele tá meio louquinho, hein? Então, é isso, mano. Go home, velho. Já sabe que não podia ser legal pra xingar, né, mano? E a lombada aqui é agressiva, hein? Falamos diretamente de Gaiatuba. Salve, salve! Cidade maravilhosa. Orra! Não quero ir embora daqui por nada, tio. E aqui tá acontecendo o quê, mano? E aqui tá acontecendo o quê, mano? Doisinho, complicado, complicado, mano. Caramba, o que que derrapou, tio, vai! Acalma aí, filha. Tá muito agressivo, Ana, viu? Vai! E a XJ, mais uma vez, hoje, surpreendeu. Olha, os caras ficam falando. Eu não tô nem aí com vocês, não, filhão. Nós estamos fazendo um projeto, né? Estamos testando ele na rua. Porra, quantos caras valem o tempo? Porra, mano! Vamos saber? Não vai passar um dinamômetro agora. Você entendeu? Pô, esse espelho aqui também... Pra superi... Pra apertar, né, mano? Porque tá foda, hein, tio? Que porra que é isso que aconteceu com o espelho? É que ele virou ao contrário? Não! Tá na posição dele. Muito estranho, mano! Muito estranho, mano! Tá na posição dele. Tá na posição dele. É? 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 Tá embaixo! É eu! Beleza? É? É? Nós fazemos mais um tempo a tirar doce, né? Cola na loja lá! Cola na loja lá! Vou lá! Vai, porra! Mas é pica-mama, tio! Tá de brincadeira, porra! Vai, caralho! O bagulho não brinca, não, tio! O bagulho cresce! Tem duzentos cavalos, mano! E modéstia é a parte que nós sabe tocar essa porra, tio! Tá ligado, mano? Que nós não brinca, não, tio! Não brinca! Mole! Tá ligado, gente. Tamo de brincadeira não, titio Tá ligado, mano? Que nós não paga comédia não, tio E aí meu brother, vai ou não vai? Firme e forte, boa noite Cachorrada já fica toda oriçada Salve, salve cachorrada, chegamos Caralho, o que aconteceu com o espelhinho, hein, tio? Fala sério, barulho Não tô achando o ângulo dele, meu O que tá acontecendo com essa porra? Parece que deslocou o vidro Opa, ponto morto não, titio Então é isso aí, esperamos ter um sábado glorioso Cheio de escapamento para fazer E é isso aí, mano Então... A CIDADE NO BRASIL É isso aí, mano Ai, cacete Ai, a cá em cima do carro do carro Fodeu tudo Ai Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo